Olá, eu sou a Selma Monteiro aqui do canal Selma Monteiro Crochês, começando aqui mais um vídeo onde eu vou estar trazendo um passo a passo aqui para o canal, mais uma videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ela é bem fácil e fica muito bonito o trabalho. Para esse trabalho, vou estar utilizando o barbante cru número 6, a agulha número 3,5 e vou fazer os detalhes com esse fio encanto. O fio encanto é opcional, tá? Se você não quiser utilizar o fio encanto, você pode fazer a cor da sua preferência ou trabalhar em apenas uma cor, tá bom? Aqui é só uma sugestão das cores utilizadas, ok? Então, vou estar iniciando aqui a videoaula, onde nós vamos aprender esse trabalho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Então, com o barbante cru, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu vou passar os fios por entre os dedos aqui, vou segurar com esse dedinho aqui, olha, eu seguro o fio, olha, seguro. E agora, eu pego a agulha e já vou buscar o fio que vem do novelo, olha. Giro a agulha e aqui eu já vou fazer, então, a minha primeira correntinha. E nesse anel que se formou é onde nós vamos trabalhar. Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vou ficar aqui com três e uma pra virar o trabalho. Um total de quatro correntinhas. Laçar o fio, agora eu vou vir aqui nesse anel que se formou e vou fazer, então, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Eu vou fazer isso até completar aqui doze pontos altos e uma correntinha de separação. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Até completarmos aqui doze. Vou fazer aqui e venho com vocês. Então, fiz aqui os doze pontos altos separados com uma correntinha, fiz a última correntinha. Agora, eu vou fechar o anel mágico. Então, eu vou segurar aqui e esse fio eu vou puxar que é onde vai fechar o anel mágico. Então, eu vou arrumando aqui, ó, ajeitando e puxando o fio, tá? Até ficar assim. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Agora, eu vou fechar a carreira. Já fiz aqui a última correntinha. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra iniciar e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui essa carreira. Na sequência aqui, eu já vou nesse mesmo ponto onde eu fechei a carreira aqui, olha. Eu vou fazer duas correntinhas. No meu caso, eu vou fazer apenas duas pra dar a altura de um ponto alto. Porque eu acho que no meu ponto ele fica melhor com duas correntinhas. Se você quiser, você pode fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, iniciando assim essa próxima carreira. Aqui, olha, eu vou vir no mesmo ponto onde eu fiz as duas correntinhas e aqui vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou fazer um bloquinho com dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Laçar o fio, vou vir pra esse próximo ponto alto, vou fazer aqui dois pontos altos nesse mesmo ponto que eu tenho aqui de base. E uma correntinha de separação. Então, essa carreira, nós vamos ter, então, bloquinhos com dois pontos altos e uma correntinha de separação. Vai ficar assim. Vou fazer até completar aqui toda a volta. Aí, quando chegar aqui, aí eu vou voltar pra gente fechar a carreira juntos. Então, vai ser a primeira carreira. Nós tínhamos apenas um ponto alto. Aqui, já vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. E uma correntinha de separação. Então, fiz aqui toda a nossa carreira. Ficou assim, olha. Ficamos agora com os bloquinhos de dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Agora, pra fechar essa carreira, eu não vou fazer correntinha, tá? Que a gente tá trabalhando uma correntinha entre um bloquinho e outro, né? Só que aqui no último, eu não vou fazer a correntinha. Se você quiser, você pode fazer a correntinha. Pra mim, eu acho que fica melhor eu não fazer a correntinha a hora que eu for fechar aqui a carreira. Então, eu vou vir aqui, ó. Nessa segunda correntinha que eu fiz pra iniciar. Se você fez três, você vai fechar na terceira, tá? E aqui, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui essa carreira. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas novamente pra dar a altura de um ponto alto. E aqui, nesse segundo ponto alto, eu vou fazer aqui dois pontos altos nesse mesmo ponto aqui que eu tenho, tá? Então, agora eu vou fazer bloquinhos com três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui os dois pontos altos e vou fazer uma correntinha de separação. Vai ficar assim. Laço o fio, vou para o próximo. Aqui, eu faço um ponto alto. Deixa eu pegar aqui novamente que ele pegou, ficou... Ó, fiz aqui. Um ponto alto. Vou fazer o segundo. Ele fica oscilando a cor, né? Mas acho que tá dando pra ver, né? Ó. E vou fazer aqui o segundo ponto alto. Então, essa carreira vai ser assim. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Vou fazer aqui até completar aqui toda a minha volta. Trabalhei toda a carreira. Então, quando eu cheguei aqui no final, eu fiz a correntinha, tá? Nessa carreira, eu fiz a correntinha pra fechar essa carreira, porque eu achei que ficou melhor. Então, eu vou adaptando ao meu ponto e vocês, aí, vai adaptar ao ponto de vocês. Já subi aqui as duas correntinhas. Fiz um ponto alto pra cada ponto alto que eu tinha de base. E aqui no último, fiz dois pontos altos. Vou para o próximo, fazer uma correntinha. Vou para o próximo e vou fazer bloquinhos de quatro. Eu vou fazer essa carreira e a próxima. A próxima carreira, nós vamos ter aqui cinco pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira e a próxima. E aí, eu volto com vocês, tá? Porque vai ser igual. Não tem diferença aqui. Nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu trabalhei aqui a nossa carreira, tá? Fiz essa carreira com quatro, bloquinhos com quatro pontos altos. E essa última carreira aqui, bloquinho com cinco pontos altos. Aqui, olha, para o trabalho que nós estamos fazendo hoje, eu vou estar fazendo bloquinho, até completar aqui o bloquinho com cinco, tá? Esse trabalho é fácil pra você aumentar. Se você quiser fazer maior, então, é só você continuar trabalhando aqui os bloquinhos, por exemplo. Agora, tá com cinco, depois o próximo vai ser com seis, porque aí você vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base e vai por o aumento aqui no último, tá? Então, se você quiser fazer maior, é só você ir aumentando a quantia de carreiras trabalhadas, ok? Hoje, nós vamos fazer desse tamanho só, então, porque é um porta-copos, né? Então, vai ser apenas desse tamanho, tá? Então, agora eu fiz aqui a última correntinha, porque nessa carreira eu vou fazer a correntinha, tá? Pra fechar. E vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz pra iniciar, e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu pegar aqui, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo pra finalizar a nossa carreira. Agora, eu vou alongar o fio e cortar, porque nós vamos trabalhar agora com o fio em canto. Se você não for trabalhar com o fio em canto, então, você vai seguir fazendo pontos, como eu vou mostrar agora. Aqui, ó, você só vai seguir... Fechou aqui com um ponto baixíssimo, então, você vai subir aqui duas correntinhas e dar sequência aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto que você tem, e aqui um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar com pontos baixos agora, só que eu vou fazer com o fio em canto, ok? Então, eu vou dar início aqui com o fio em canto, e aí, já vou mostrar aqui como eu vou trabalhar com o fio em canto. Se você for fazer apenas com a mesma cor, então, você vai fazer como eu mostrei aqui. Agora, com o fio em canto, eu vou deixar um pedacinho pra poder fazer o arremate depois. E aqui, olha, eu vou fazer um nozinho inicial, como se nós fôssemos iniciar um trabalho. Aqui, ó, fiz um nozinho. Agora, eu vou vir aqui, pode ser em qualquer desses espaços aqui, tá? E aqui, eu vou fazer, então, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base, tá? Apenas ponto baixo. Essa carreira, eu vou fazer só ponto baixo. Então, onde eu tenho aqui um ponto alto da carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E quando chegar num espacinho, eu também vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a carreira. Aí, que a hora que chegar no finalzinho da carreira, eu volto pra gente fechar a carreira juntos. Trabalhei toda a carreira, então, nosso trabalho está ficando assim. Cheguei aqui no final, vou fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar essa carreira. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos dar sequência fazendo, então, a nossa última carreirinha que vai ser o picô. Então, aqui, eu já posso fazer uma correntinha no mesmo ponto onde eu finalizei aqui, tá? Vou fazer uma correntinha, mais uma correntinha. Vou vir aqui para o próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. E nesse próximo aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo e eu vou fazer só duas correntinhas para fazer o picôzinho. Que com o fio Encanto, eu achei que com duas correntinhas ele vai ficar melhor. Mas, normalmente, a gente trabalha três correntinhas para fazer o picô. Então, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer o picô aqui. Vou prender no próximo ponto baixo com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó, o nosso picô. Agora, eu vou para o próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo e as duas correntinhas. Se você quiser, se você achar melhor, pode fazer três, tá? Aí, vou fazer, então, o picô. Então, essa carreira nós só vamos fazer assim, ó, tá? Aí, vamos para o próximo e vamos prender com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer isso por toda a carreira. Então, agora, no próximo eu faço um ponto baixo. No outro, outro, outro ponto baixo. Na sequência, eu vou vir para esse próximo ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer o picô, tá? Vou fazer as duas correntinhas, no meu caso aqui, porque eu estou usando o fio Encanto, e fazer o ponto picô aqui. Vou para o próximo e prende com um ponto baixo. Olha, então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui. Esse, o ponto picô, ele vai ficar na reta desse segundo ponto aqui dessa carreira, tá? E o outro, ó, deixa eu mostrar isso que eu já fiz, ó, tá vendo aqui? Esse ponto picô, eu fiz aqui. Esse não, aí chegou aqui nessa outro, ó, nesse outro ponto alto aqui, ó, vai ser na mesma reta. Que daí ele vai ficar mais certinho, tá? Mas aí, vocês podem fazer, se quiser fazer mais ponto picô aqui, também pode fazer, vai ficar bom. Tá? Então, é só a sugestão que eu fiz aqui, essa quantia de pontos picôs, tá bom? Então, vou fazer por toda a carreira, chegando aqui, eu volto pra gente finalizar. Trabalhei toda a carreira, olha como ficou lindo. Eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham gostado. E aqui, olha, eu vou, já fiz o último ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo nessas primeiras correntinhas que eu fiz aqui pra iniciar, tá? Essa carreira. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar, alongar o fio. E aí, já posso cortar. E o nosso trabalho ficou assim. Olha como ficou lindo. Eu vou fazer os arremates aqui, e vou pesar pra ver quanto que nós gastamos aqui pra... confeccionar essa peça, tá? Lembrando que, se você ainda não trabalhou com o fio encanto, e é a primeira vez que você está trabalhando com o fio encanto, o nosso arremate nós temos que fazer com cola, né? Pra que ele fique um arremate bem feito, tá? Eu uso a cola universal da Círculo, ok? Então, eu vou fazer aqui o arremate, e volto pra gente finalizar aqui. Já vou pesar também e mostrar aqui pra vocês, ok? Já finalizei aqui o trabalho, olha, ficou assim. Olha como ficou bem bonito. Já também coloquei aqui a minha etiqueta, olha. E é um trabalho simples, mas que dá um visual bem bonito na peça, e quando a gente trabalha com o fio encanto, então fica mais bonito ainda, né? E a medida, eu vou passar aqui pra vocês, ele ficou com uma medida de 17 centímetros de diâmetro, tá? Eu vou tirar a xicrinha aqui pra vocês verem, olha, ficou assim, tá? É 17 centímetros de diâmetro, e ele ficou pesando 31 gramas, tá? Então, é um trabalho que gasta pouquinho material, e vai ficar bem bonito o trabalho de vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você fizeram algum trabalho aqui, algum trabalho, por algum vídeo aqui do canal, quiser me marcar lá no Instagram, eu vou gostar de ver. E lá no Instagram, vocês vão me encontrar como Selma Monteiro 98. Se você ficou comigo no vídeo até agora, eu vou deixar aqui o meu agradecimento. Se você já é inscrito aqui no canal, também vou deixar aqui o meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, quiser se inscrever, também vou gostar de ter a companhia de vocês aqui no canal, tá? E lá no Instagram, também posto fotos por lá. Se quiser, pode me seguir lá, por lá também, tá? Selma Monteiro 98, lá no Instagram, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, e que também se inspirem pra fazer trabalhos assim. O vídeo de hoje foi esse, um abraço a todos, e até o próximo vídeo.